Bom pessoal, que nem nós estava conversando, nós interrompemos o vídeo por causa do compromisso, mas tudo bem, lembrando, aqui vocês estão vendo a semente, a semente do IP, a semente do IP, ela está aqui, aqui é a vagem do IP, Gerson, quando o IP está bom para colher a semente, bom, quando você vê que ela começou a abrir aqui, como vocês estão vendo, estou mostrando para vocês aqui, ó, a vagem começou a se abrir, ok? Quando a vagem, ela começar a abrir, você já pode tirá-lo, colher, fazer a coleta, e colocar ela numa caixa aberta, né, forrada de papel, jornal, alguma coisa assim, e deixá-lo ali para ela começar a abrir sozinha as sementes, as vagens, abrindo as vagens, ela vai ficar nesse processo, você está vendo aqui, tá? Esse aqui é o processo da, da semente do IP branco, o IP roxo é o mesmo procedimento, o IP amarelo é o mesmo procedimento, o IP rosa é o mesmo procedimento, ok? Plantar, você pode, se você for plantar uma quantidade muito grande, para o replorestamento, para você fazer um viveiro, alguma coisa assim, pode fazer uma leira de 5 por 1, 5 metros por 1 no chão, tá? Você faz uma leira, uma leira, tá? De 5 metros aqui, faz uma escala aqui mais ou menos, você vai fazer uma leira comprida, tá? Maneira comprida, mais ou menos, maneira comprida, mais ou menos assim, né, assim, por 1 metro de largura, então aqui você coloca, aqui você põe 5 metros, que é o comprimento, né, que é o comprimento, né, por 1 metro, que é a largura, igual a largura, né, largura, aí, você pega, forma bem a terra, se você quiser jogar plástico, primeiro em cima do solo, em cima do solo, para depois você jogar a terra por cima, plástico, para que as raízes não penetrem diretamente no solo, para que não ficar difícil para você arrancar depois, você pode fazer, se não quiser, não precisa, aí o que é que você faz? Depois que você fizer todo esse processo aí, você joga a terra peneirada, tá? Joga a terra peneirada, esterco de gado, com areia, 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 areia de construção, gente, é muito bom, ele não pode misturar areia de construção com terras vegetal, 50% de terra vegetal e 50% de areia, ou vice-versa, menos, pode colocar 60% de areia e 40% de terra vegetal. Aí a gente pega a semente e joga essa meia todinha a semente, né, e molha, vai molhando aí, manter sempre úmido, tá, gente? Mantém sempre úmido, de no mínimo, de duas ou três vezes por semana, dependendo da sua região. Quando eles tiverem, mais ou menos, do tamanho, do tamanho dessa vagem, que teria na faixa de quinto centímetro, aí você já pode colocar no saquinho, no saco de um quilo, de dois quilos, isso depende de você, você pode, se você tiver espaço para colocar mil, dois, três, quatro, cinco, seis mil sacos, eu consigo você já colocar até um saco maior, um saco de um quilo já é o suficiente, um quilo, um quilo e meio já é o suficiente. Lembrando que sempre colocar tábua debaixo dos sacos, ou em cimentos, tá, esse tipo, fazer uma cimentada ou plástico, para que as raízes, que a planta vai se desenvolver e as raízes vão sair para fora, né? Então você joga uma coisa plástico, tábua ou cimento, embaixo, no chão, para que as raízes, quando ela sair, ela fica deslizado no chão e ela não vai atrapassar a terra para depois você não matar a sua planta, tá ok? Então, essa aqui que eu tô falando é a vagem, tá? Essa é uma forma da leira que eu falei, que eu falei, aí você pode também plantar em copinhos, tá? Em copinhos descartáveis, né? Você pode encher o saquinho de 3 centímetros na margem, pode furar o centro do copinho, encher de terra e plantar. Caso não queira fazer isso, faça dos... Jogue uma bandeja, sabe aquela bandeja preta que o pedreiro usa para pôr massa? Então você pode usar aquela bandeja, você fura a bandeja, lá embaixo da bandeja, ela tem duas marcas de furo, redondinha assim, ela tem lá. Você, então, você pega a fura, tá? A bandeja aí no fundo, né? E aí você pega, coloca de 10 a 20 centímetros de terra vegetal misturada com areia, joga as sementes e cobre de novo e pode molhar ela de duas a três vezes por semana, Não deve encharcá-lo que você vai matar a semente. Molhar de acordo. Quando você for molhar, primeiro, você vai lá, testa com o dedinho lá, vê se o dedo está... está úmido, a terra está úmida com o dedo. Se a terra estiver úmida, não precisa molhar, tá ok? Então, todas as plantas, tanto a planta de dentro de casa ou outro tipo de planta, tem uma quantidade menor, você pode fazer isso, ok? Como vai estar na bandeja, não há problema nenhum. Você pode ir lá, colocou o dedo, lá ver se a semente, se a terra está molhada, não precisa jogar água, ok? Então, isso aí é um procedimento que a gente passa para o pessoal, tá bom? Então, está aqui, pessoal, a semente, as vagens do IP, que está aqui para vocês, o IP branco, lembrando, o IP branco. E aqui, pessoal, é a semente, tá? Essa aqui é a semente do IP branco. Mostrei para vocês a vagem e semente, Semente, ok? Caso você tiver interesse, é só entrar em contato conosco. Está lá no telefone, no WhatsApp, está tudo lá para a gente entrar em contato, que é o DDD 15 988 14 1000 9 8 8 3 7 17 18 esses estão o WhatsApp. Ok? Está aí uma dica para vocês, como vocês devem cultivar o seu IP. Vou falar mais uma vez, tá? Sou chato, né? Mas vou falar mais uma vez, tá? Essa planta, pessoal, ela é de origem brasileira, né? Ela é da América do Sul, tá ok? O seu nome popular é IP branco, pau de arco, IP do cerrado, tá ok? A sua altura, pessoal, ela é de 7 a 16 metros de altura. a floração, ela acontece no início de, no meio de agosto, ela vai até o mês de novembro, né? No começo de novembro, de outubro, aliás, né? De outubro, né? São as três estações. Então, primeiro, começa a florar o IP roxo, né? Flora o IP roxo, aí vem o IP amarelo, vem o rosa e por diante. Daqui a pouco, e às vezes até, eles começam a florar quase tudo junto. Tem uns que começam a florar primeiro, outros que começam a florar por último. Tá ok? Então tá aí, pessoal, mais um like pra vocês, como devem cultivar o IP branco. Tá ok? Tá aí, Gesso Lope, nascimento, beijo das plantas, continua dando like e se inscreveu no nosso canal. Forte abraço e até o próximo vídeo pra vocês. Que Deus os abençoe.